Fala, galera da Rádio Cidade! Meu nome é Ilo. Meu nome é Camila. E hoje a gente veio trazer o guia completo de tudo que apareceu nas indicações ao Oscar 2023 e que está disponível nas plataformas de streaming. Nessa terça-feira, saíram os indicados da edição desse ano, que acontece no domingo, dia 12 de março. Inclusive, é o mesmo dia da season finale do nosso showdozinho do momento, The Last of Us, da HBO. Então, é terminando a cerimônia, que tem transmissão oficial pela Globo e pela Globoplay, e é correndo para a HBO Max para conferir o final da primeira temporada da nossa seriezinha querida. Vamos começar com a Netflix, então. O mais indicado da plataforma é o alemão Nada de Novo no Front, que é uma adaptação do livro de mesmo nome e foi mencionado em nove categorias, incluindo Melhor Filme. É uma produção que aborda os horrores da Primeira Guerra, e então deve agradar bastante os fãs de 1917, de 2019, e Cavalo de Guerra, de 2011. Não é a primeira adaptação do livro, que 92 anos atrás saiu vencedora com os prêmios de Melhor Filme e Direção, mas essa versão de 1930 era uma produção americana. Dessa vez, o filme é comandado por um diretor alemão, elenco também e falado em alemão, trazendo um outro olhar para a história já conhecida. Nas categorias de atuação, a única representante da Netflix é a cubana Ana de Armas, que se torna a quinta atriz latina a ser lembrada pela premiação na categoria de atriz principal. Blonde não repercutiu muito bem com a audiência e criou muita controvérsia pela forma como aborda a vida e o legado de Marilyn Monroe, mas uma coisa sempre foi consenso. O trabalho de Ana de Armas nunca deixou de ser reconhecido, e ela viu seu nome aparecer em todas as premiações da crítica e da indústria. Não é a favorita aqui da categoria, mas só a lembrança já valeu muito para a carreira dela que está despontando. Na categoria de roteiro, temos a menção de Glass Onion, o Mistério Knives Out, que repete o mesmo feito do seu antecessor em 2020, apenas mudando de categoria, porque já que se trata de uma sequência, não está mais elegível para roteiro original, então agora concorre como roteiro adaptado. O filme conseguiu manter o mesmo nível de aclamação que o primeiro, e o cineasta Ryan Johnson não deixou a peteca cair. O filme fez bonito, mostrando que a Netflix não errou quando comprou os direitos com a intenção de transformar em uma duradoura franquia, que tem um potencial de inovação muito alto, por repetir apenas o personagem principal, o pomposo detetive Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, que lidera um grande elenco de suspeitos por um assassinato misterioso. Pelo contrato, ainda tem pelo menos mais um filme nesse universo, que já está em desenvolvimento e deve sair nos próximos três anos. Mas é esperado que a franquia ainda continue após isso. Na categoria de animação, temos duas entradas da Netflix, o favorito supremo, Pinóquio, do Guilherme Del Toro, e o inesperado, A Fera do Mar. A plataforma deve sair vitoriosa aqui, levando seu primeiro prêmio nessa categoria, que em anos passados contou com ótimos títulos, como I Lost My Body, Klaus e Over the Moon. Na categoria documentário curta-metragem, também temos duas entradas da Netflix, The Elephant Whispers e The Martha Mitchell Effect. Esse último teve sua história dramatizada na minissérie Gaslit, do ano passado também, com Julia Roberts interpretando Martha Mitchell. A série, em oito episódios, está disponível para os assinantes da Lionsgate Plus. Na categoria Canção Original, o filme indiano RRR marca sua única indicação com a música Nato Nato, que já saiu vencedora no Globo de Ouro e no Critics' Choice. Não é um filme original da plataforma, mas está no catálogo. E por último, em Melhor Fotografia, temos Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades, o mais novo filme do aclamado diretor Alejandro González Iniritu, o mesmo diretor de Birdman e O Regresso. É um filme mexicano, que foi o enviado do México para consideração em filme internacional. Não passou para os cinco finalistas, mas conseguiu essa vaga aqui. No Prime Video, temos um único representante da plataforma com o filme original Argentina 1985, que é o enviado da Argentina na categoria de filme internacional. Na HBO Max, temos o documentário original Navalny, que segue a história de Alexei Navalny, um dos opositores de Putin, que foi preso e o episódio foi marcado por revolta popular contra o governo de Putin na Rússia. Além disso, Elvis, que comprovou seu sucesso e apelo com o público e crítica, recebeu oito indicações, incluindo a primeira para o seu protagonista, Austin Butler. E Batman, protagonizado por Robert Pattinson, que recebeu três indicações, também estão disponíveis na HBO Max. Então chega, né? Vocês agora têm muito o que correr atrás, assim como a gente. Conforme forem saindo mais datas de lançamento, a gente vai trazendo aqui para ninguém perder nada. Ficamos por aqui e nos encontramos na próxima semana com mais uma coluna Só Tu Vendo. Então até a próxima quinta, pessoal. Um cheiro. Tchau, tchau. 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 Tchau.